Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que causam disfunção erétil nos homens e que podem estar te deixando com a impotência sexual, tá? Brochando na hora que você mais precisa. Então, preste atenção nas 5 coisas que eu vou te falar aqui. Já curta esse vídeo se você gostou do assunto. Vá nos comentários e me responda aí. Qual dessas 5 coisas você faz? Você faz 1, 2, 3, 4? Tá fazendo as 5? Meu irmão, se liga, hein? Vamos lá. Primeira coisa que faz com que os homens brochem, fiquem impotentes sexualmente é o uso prolongado de alguns remédios, em especial remédios controlados. Como, por exemplo, homens que usam remédio para a pressão arterial por muito tempo ou que usam remédios para a depressão por muito tempo podem passar a sofrer com a impotência sexual mais cedo. Ah, poderia ficar impotente lá na frente. Mas usando esses remédios por muito tempo, muitos homens acabam ficando impotentes sexualmente. Segunda coisa que deixa os homens impotentes, se usados demais, em excesso, é o consumo excessivo de bebida alcoólica ou cigarro. Homens que bebem demais, seja qualquer bebida que for alcoólica, principalmente cerveja, né? Ou que fumam demais, tendem a ficar impotente. Meu amigo, muito cuidado se você bebe demais ou se você fuma demais, tá? Muitos problemas poderão acarretar a sua vida aí. Problema de circulação, problema de colesterol e entupimento de veias e artérias importantes aí para levar o sangue para o teu pênis. Você pode ficar impotente por conta disso. Terceira coisa que deixa os homens impotentes é a diabetes. Muitos homens que são diabéticos sofrem porque não conseguem ter ou manter uma ereção satisfatória para que haja a relação sexual. E aí tem que recorrer a alguns medicamentos auxiliares, né? E muitos homens, mesmo tomando os medicamentos para auxiliar na ereção, não conseguem. Tem problemas seríssimos. Quarta coisa que deixa os homens impotentes é o excesso de peso ou a obesidade. Homens que estão extremamente acima do peso, eles muito provavelmente vão se tornar impotentes mais cedo por conta de vários fatores, como problemas na circulação sanguínea, hipertensão, colesterol alto e muitos outros fatores podem contribuir para que o homem não tenha o desempenho como deveria e passe a se tornar impotente por conta da obesidade. E o quinto e último fator que pode deixar o homem impotente é a baixa testosterona. Muitos homens podem até falar assim, ah, mas todos os quatro fatores que você citou aí acima não combinam comigo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho diabetes, eu não sou obeso, eu não tomo remédio controlado. Mas aí você cai no quinto, que é a baixa testosterona. E muitos homens que não tem lá uma vida sedentária ou que não tem nenhum desses problemas que eu citei acima nos quatro anteriores, são aparentemente saudáveis, mas o psicológico não está bem. Por exemplo, o cara está ansioso demais, o cara está com um pico de estresse, está trabalhando demais, tem alguma coisa na vida dele que não está deixando com que ele tenha a paz que ele precisa e isso está gerando estresse e o estresse é algo que faz com que o homem tenha uma baixa testosterona e muitos outros fatores podem contribuir. Meu amigo, procure um médico, peça um exame de testosterona, faça um exame de testosterona para ver se sua testosterona está baixa. De repente, a tua testosterona está baixa e você não está ligado. Aí você está cansando rápido, você qualquer coisinha está igual um burro velho de costa dorme, não aguenta fazer nada, não aguenta dar uma caminhada, não aguenta subir uma caminhada, ela está morrendo, isso pode ser um sinal de baixa testosterona, principalmente na questão da ereção, não está conseguindo ter ou manter uma ereção satisfatória para que você meta aí com vontade e consiga satisfazer a sua parceira. Então você precisa saber se a tua testosterona está baixa. Eu aconselho sempre a galera que é meio inscrita aqui a tomar a maca peruana negra com bolo para aumentar a testosterona. Isso aqui é dependendo do seu organismo, pode levar aí alguns dias, pode ser mais rápido ou um pouquinho mais lento para que absorva e aumente a testosterona para mudar a tua vida e principalmente você ter ereções. Agora, Will, eu quero ereção rápido, eu quero ereção já. Aí, meu irmão, você tem que tomar o Tada Power. Esse suplemento aqui vai direto na ereção para que você, ó, pum, o negócio suba e já, você já consiga ter uma relação aí sexual por conta da ereção satisfatória. Conselho que eu te dou. Não compre no LX, não compre no Mercado Livre, não compre no teu vizinho, no Camilô. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial para que você compre o produto original, direto da fábrica, com o precinho camarada, e tenha todos os benefícios que o Tada Power pode trazer para a sua vida, te devolvendo as ereções que quando você tinha antigamente conseguia meter aí com vontade. Tome o Tada Power e depois volte aqui e me diga o que aconteceu aí com você, meu irmão. Porque eu tenho certeza que o trem é bom. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site oficial do Tada Power para que você corra lá, entre para o site e peça o seu agora mesmo aí, ó. Só dê uma pausa no vídeo, corre lá e peça o seu. Tá certo? Forte abraço, que você tenha as suas ereções de volta, a tua vida de volta. Até o próximo vídeo. Tchau.